Música 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 Hey Gris, drop it to love Muitos falsos Eu lembro de todos que eu pisei Eu tô muito falsos Dominando tudo, come again Música Poco reto, todas as batalhas que eu batalho com você, mano, Às vezes aí eu puxo pra amizade, fico dando risadinha Pra mim, agora começou o beat, você é meu inimigo Tá Não vai ter risadinha não, não vai ter nada não Eu vou continuar de risadinha, eu vou continuar de risadinha Não tem risadinha, agora é o seguinte irmão Vem aqui Du, vem aqui Du Cara olhou pra minha cara e enxergou o Mike Z Vem aqui ó, vem aqui ó Agora pra mim Não e E E rapaziada, é o seguinte rapaziada Em pouco tempo, se Deus abençoar Tenho certeza que em pouco tempo vai ter muito público na batalha de novo Rapaziada que tá em casa vai poder estar presente Então vocês, cada um de vocês aqui ó Tá valendo por 20, tá ligado? Cada um de vocês tá valendo por 20 Então tem 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 pessoas aqui É pra vocês gritar nesse nível, certo? Vamos lá gente, eu vou registrar esse momento Esse momento é histórico De MC pra MC Aí é foda, os cara perdeu aí, tá puto com nós, vai gritar pra quem? Vai gritar pra ninguém porra Vai gritar pra nenhum dos dois Tá ligado? Naui vai gritar pro Krauk Naui vai gritar pro Krauk Naui vai gritar pro Krauk Vini, pra mim Tá ligado? É foda Acabou a piada Foda lá Ele tenta ficar sério Impar Vai É Você começa Chegamos a grande final da BDA 237 Krauk Versus Kant E agora o bicho pega E quem quer batalha boa digitação Yeee Eita porra, esse bicho é louco hein Ah, dá pra dar um grauzinho né Ok Dá um grau no bicho aí Só um leve grau Puxa aí, puxa aí o grito aí Oh, oh, ai Oh, ai Yee Yee Faz a pose Olha o flash Macicar no trap Ei Macicar no trap Faz a pose Olha o flash Macicar no trap Ei Macicar no trap Ei Não adianta você vir de re-Krauk Contra o Kant você já vai morrer, Kralke Até porque que mando você uma mula Ou o Kant te anula Só roda pra casa Você recalcula Você sabe bem Meu mano é sem ladainha Pode ficar sério e fingir não ser você Porque eu faço a rima séria mesmo cheio de gracinha Até porque meu mano eu mando bem Mira é bang bang Cante MC sabe ser showman Não vai ter gracinha mano Nós não rimo aqui na praça Porque pra me matar meus amigos Nunca vai ter graça Mas hoje é preciso E é chuva de improviso Seu freestyle é garoa Meu freestyle é granizo E nem vem falar que ganham mais Que isso aqui já não vale Eu vou mudar a linha do tempo igual Barry Allen Então relaxa mano que hoje é a reviravolta Porque olha o flash mas o flash é na sua derrota Tudo bem nem eu vou além Seu falso pro cê querer Mato amigo Um amigo assim acho que você nem tem Cê tá ligado meu mano pode ir pra que é meu compromisso Se o Kant não ganhou várias Chama alguém aqui não prove isso Aí cê não entendeu Mano eu sou circuncisivo Pra quem tem nome de poeta cê não é muito objetivo Até porque é só figurativo Você é figurante hoje eu figuro um curativo Fez a decorada errada o animal Kant não era poeta Era filosofia Cê é um animal Cê tá ligado até mosquê na instrumental É porque eu gosto de surpreender Kant é letal Eu fiz a decorada errado É verdade aliado Porque quem faz decorada certa Tá desse lado Cê tá ligado então entende meu parceiro Agora é só freestyle e meu verso é mais cabreiro Pode ver meu mano cê não tem atitude Decorada certa que eu fiz foi na BMW Monstra 10 milhões no YouTube Aí cê pega a decorada certa do Kant Porque seu ataque pra mim é irrelevante Parabéns tá ligado mas o mérito não é vossa A letra é nós dois e eu no refrão Mérito é nosso mas aqui não vem ao caso Já falei sogranizo para de mudar de assunto Que eu te mato no improviso Foi, 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 foi Chau brabapapai Aresdeis É disso que eu tô falando É isso que eu tô falando É 1 minuto de votação pra grande final da BDA 237. E aí, Alva, o que você tem a me dizer, velho? Pai, dois mil votos já. Já? Já. Meu pai amado. Que? Você é louco, tio. Os comentários aqui. Os caras da hora. Os caras ficam atreendendo os comentários. Mano do céu. Nhe. Nhe é foda, velho. Nhe. Eu vou lançar isso numa música. É, degôzinho. E aí? Vamos ver? Eita porra. Não, velho. Foi tijolado isso aqui, hein, parça. Pisou em cima e arrastou. Chega a três agora. É sério, mano. É muita diferença de voto, mano. Quando a diferença é muito grande de voto, é pedrada na cara, velho. Três mil votos pra chegar. Mais de três mil votos. Quase. Quase três mil votos. Um a zero. Krauk, certo, mano? Terminou, começa. Eu falei isso pra te deixar com ódio, mano. Vai que eu quero ver batalha de sangue, porra. Me deixou negativado e depressivo. Vamos aí, vamos aí. Caral, que ataca. Puxa o grito aí. Quando fica pessoal aí, que fica interessante, o que vocês querem ver? Segue! Quando fica pessoal aí, que fica interessante, o que vocês querem ver? Segue! Vem, uou, 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 uou. Quer matar iu, te bato desde a época do beat do Yuri. Já era meu, mano, pode, pois isso é comum. Rimu pra cassete, não é sete, é nove a um. Ou você tá se esquecendo, Frank? Você tá ligado, mano, o que agora com cante aprende? Até porque, mano, eu tenho essência. Não preciso pagar de pá, nem é, é. Eu tenho inteligência. Nove a um, Bruno. Calma, chegado. Se for juntar as que cê ganhou roubada, tá empatado. Então repara, isso não vem ao assunto. Hoje eu te bato e te corto igual presunto. Eu concordo com você, mas Oxi, sobre batalhas roubadas, você tá ganhando. Ganhou duas hoje, já era, mano. Cê tá de brincadeira. Agora o Procante não vai ter essa terceira. Vou até concordar, mas pra mim não tem drama. Eu só perco pro C, que ganha assim toda semana. Cê tá ligado? Então repara, olha só. Eu já falei que eu te tombo e cê tá no B.O. Pode pá, eu não paro pra compor. Se eu ganho toda semana, da hora que cê colou aí, por amor. Já era, meu mano. Cê tá ligado, se acostuma. Porque se eu ganho todas, hoje será mais uma. Não, não, não. Até porque, meu mano, olha, sem recalque. Hoje eu colo toda semana. Antes e depois do crauque. Tipo Alves e Cid. Eu rimo no beat. Cê quer apanhar hoje ou semana que vem? Decide. Pô, sem ladainha. Cola antes e depois do crauque. E a surra é igualzinha. Cê tá ligado? Porque pro cante tanto faz, eu faço free. Quando eu tô aqui, tanto faz o MC. O chat tá doido aqui. O chat tá doido. Yeah. Segundo round, finish. Ai, pai. Para. Meu Deus do céu. O bicho tá pegando. Eu quero ver o chat estralando. A votação constando. Quase dois mil votos já, hein? Meu pai amado. Quase três já, velho. Peraí, velho. Deixa eu ver aqui. Nossa senhora. Mais uma tijolada na cara. Três mil, três mil. Mais de três mil votos, gente. Tá porra. Estamos aqui acompanhando a apuração, certo, mano? A apuração é forte. É, tio. Freestyle. Nota. Dez. É, meus amigos. Mais uma tijolada na cara. Mas, dessa vez, o Kant devolveu, mano. É terceiro round da quebrada. Coloca o barulhinho aí, DJ. Rapaziada. Pede, tio. Qual número você vai jogar aí? O cara quer me desconcentrar. Vai, pede, tio. Par. Comece. Caralho, velho. É foda, pai. A vida é assim, mano. Eu não ganho pro par nem fudendo, velho. Aumenta o som aí, DJ. Aumenta o beat, aumenta o beat. Aê. O bicho tá pegando família. Vem com dois, vem com dois, vem com dois. Uou, 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 uou. Aquela clássica. É só os índios mais pesados. Da tribo que incendeia, isso é batalha. Não tem. Isso é batalha. Não tem. É só os índios mais pesados. Da tribo que incendeia, isso é batalha. Não tem. Isso é batalha. Não tem. Yeah. Hum. Ok. Ok. Tipo assim. Ó. Assunto novo. Tá ligado em vários lares. Ali tá o Apolo. Eu sou o Deus da Guerra. Te mando pros ares. Então repara, mano. Que arrima aqui ao vivo. Já disse que eu te mato e ainda saio vivo. Pode ver. Aqui tá o Polo. Eu tenho disciplina. Aqui tá um cara que reclama do impopar e não faz rima. Já era. Eu faço R.A.P. Deixa só sua camisa. Ela arrima mais do que você. É verdade. Pode crer. Sem caô. Até porque a Tom J.C. Ela chegou no lugar que você não chegou. Então repara. É isso que eu te digo. Cê tá ligado, mano. E facilmente eu te divido. Pode ir pra meu mano. Cê nem brasa. Mas se for papanha pro gris. Eu prefiro ficar em casa. Já era, meu mano. Cê tá ligado. Pode ter certeza. Faço improvisado. Eu só não fui lá e ganhei porque eu fui boicotado. Ah, você prefere ficar em casa, meu chegado. Até você que tá hypado. Vai dar papo de frustrado. Então cê tá ligado. Cala a boca. Baba ovo. Então cê fica em casa. Que ano que vem vou de novo. Vai de novo não. Meu verso entendeia. É muito nini. Pra você ganhar uma aldeia. Imagina um nacional. O verso é bacana. Frustrado é o caralho. Trabalho 14 dias por uma semana. Eu ganhei só uma aldeia. Meu chegado. 25 chamado de playboy. Eu perdi roubado. Então repara, mano. Aqui na moral. Cê tem 30 paulistas. Eu tenho um mundial. Eu não sei o que. Eu perdi roubado. Que engraçado. Quem é que tá dando um papinho de frustrado? Já era, mano. Cê tá ligado. Cê acostuma. Porque mano, eu tô rimando. Cê não rima porra nenhuma. Mas não é pra... É disso que eu tô falando. Pô, tem que inventar um bate-volta dobrado de 10 rimas, caralho. Acaba muito rápido. Quando o bagulho fica pegado a cabo essa porra. É, mano. Na hora que engatilhou, velho. Não deu, parça. Tão votando já, geral, hein? Galera! É a última votação da noite. É o último round pra gente fechar com chave de ouro. E, ó, quero depois o freestyle de todos os MCs que estão aqui, hein? Mano, tá com menos de 100 votos de diferença. Empatou! Meu Deus, virou. Empatou de novo. Mano do céu, o que que é isso? É sério, mano. Tá empatado, viado. Mano, o que que é isso? É que a gente só vê um vírgula tal. Não vê os votos pás. Mano, o que que é isso, brother? Mano, o que que é isso, brother? Mano, o que que é isso, brother? Dois votos? Não, velho. O que que é isso, parça? Não viu, rapaziada. Ó, se empatou agora. Se empatou agora. Meu pai amado. Não dá, velho. E aí? Não fala aí, não fala aí, rapaziada. Não fala aí, rapaziada. Não deixa os MCs. Não fala, hein? Não fala, hein? Aí! Aí! Quantos votos de diferença? Quatro? 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 Quatorze votos. Por quatorze votos de diferença! Cante MC campeão da BDA 237! Caralho, o coração quase parou, porra. Vai tomar no cu, vou chorar, velho. O Paulo vai ganhar o tênis, porra. Vai ganhar o tênis, vai, porra. Quatro mil votos. O discurso deu certo, porra. Cada dia vai ser mais difícil de eu ganhar, porque agora ele vai falar que tá dez. Aí na próxima onze. Caralho, me ajuda a ganhar uma aí, porra. Mas, mano, olha isso aqui, parça. Caralho. Não, já foi. Foram quatro mil votos, mano. Quatro mil votos, pai. Independente, meu mano. Batalha de Altonilha, cê tá ligado? Tá louco, foi muito foda. Quatorze mil, mano. Tava muito dividido, velho. Quatorze votos de diferença? Hoje o público representou, hein, mano, na live. Quatorze votos de diferença. Quatorze votos de diferença. Fala aí, estourou a live do opa, caralho. Deu vários subs. Hoje o público foi foda, mano. Que bagulho é esse você, velho? Mano, tá com torcicolo, pai. Ô, gente, tá com torcicolo. É legal. Torcicolo, fiquei... Você tava fazendo, meu parceiro. Aê, sem maldade. Tá legal. Bem legal. Como que é mesmo? Putão rumo. Não, não, não. Regoso central. Eu, nós vamos dividir. É, eles que vão dividir o prêmio. Galera, freestyle aí dos MCs, mano. Todo mundo aí deixa a sua mensagem pro público. Hoje vocês foram maravilhosos, galera. Obrigado de coração a todo mundo que assistiu, que marcou nós nas redes sociais. Compartilhou, votou, doou. Tá ligado, mano? Bora que bora. Muitos pox E eu lembro de todos que eu pisei E eu tô muito sós Dominando tudo, come again